Em linhas gerais, quais seriam os itens principais do seu plano? Perfeito. Inclusive, eu tenho sido criticado, eu tenho sido inquirido pela população. Poxa, mas em que bairro você é? De onde que bairro você é? Que bairro você vai defender? E eu não estou vendo aqui nas suas propostas as coisas que os vereadores vão fazer aqui para o nosso bairro. As minhas linhas, Delfiol, não são de consertar buraco, não são de resolver o problema da praça, de esse ou aquele lugar. As minhas linhas estão sendo gerais para a cidade. Tanto que algumas pessoas têm me questionado, falam que o que você está falando aí é coisa de prefeito, não de vereador, mas eu me defendo e explico que não é não, é de vereador sim. Delfiol, as minhas linhas são, primeiro, na qualidade de vida das pessoas. Eu quero fazer uma gestão, não é uma gestão, a gestão quem faz é o prefeito, né? Quero fazer uma vereança no sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Como macro, como macro. Muito bem, a coisa que mais incomoda todo mundo aqui em Campinas é o trânsito, tá? Campinas tem um trânsito cada vez mais congestionado e está se tornando um São Paulo da vida. Porém, está em tempo de reverter, está em tempo de segurar isso aí. Então, uma das minhas pautas é acabar com vários congestionamentos aqui de Campinas, vários, todos é impossível, e aqueles que a gente não conseguir acabar é diminuí-los. Eu, um dos meus assessores de campanha não vai ser apoiador político, eu já estou dizendo isso, vai ser um engenheiro de trânsito, engenheiro de trânsito aposentado, porque eu sou contra a reeleição, todo mundo sabe que eu não vou me recandidatar a vereador, não vou, por questão pessoal. Eu acho errado isso, acho errado. Inclusive, em todos os níveis eu acho errado. O legislativo pode, mas eu não vou fazer isso. Eu sou contra a profissão política, vereador que é há 20 anos a mesma coisa. Então, eu tenho dificuldade de conversar com assessores, candidatos, porque eles falam eu não vou pedir demissão, primério, porque daqui a quatro anos você já está avisando que você sai, vai deixar para o outro, o mais moço, então eu não vou perder o emprego. Então, tem que ser candidato, tem que ser assessor aposentado, que topa. Então, uma linha é essa. Eu quero acabar com muitos congestionamentos de Campinas, muitos, porque isso melhora a qualidade de vida das pessoas. Eu acho absurdo a pessoa ficar num ano e para todo final de tarde aqui em Campinas e toda manhã. Quero também, Odel Fiol, acabar com um montuado de radares que tem nessa cidade. Aqueles radares arrecadatórios é bastante comum. Numa avenida, o radar muda de velocidade, hora 50, hora 60, hora 70, para montar as pessoas. Eu vou lutar bastante para tirar esses radares daí. Eu tenho falado na campanha que radar é onde precisa. Radar é em frente ao hospital público, ou particular, em frente ao hospital, em frente à escola, em frente ao pédio público, onde tem passeio, calçada dos dois lados. Os radares aqui em Campinas, que são colocados, onde não tem calçada de lado nenhum, e tem bastante, onde não corre risco nenhum, não há nenhum pedestre para ser atropelado, eu vou trabalhar nisso. Também faz parte da parte do trânsito e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Tem mais detalhes, mas vamos devagar. A terceira, a segunda coisa, é quanto à educação, meu fiol. Eu tenho um passado na educação. Eu fui diretor do Colégio Rio Branco, aqui de Campinas, por oito anos. Comecei como conselheiro deliberativo, depois fui o presidente do Conselho Liberativo, e depois eu fui diretor executivo. O Colégio Rio Branco é um colégio eleito. Os diretores são eleitos pelos pais. Só pai que pode votar e só pai de aluno que pode ser candidato. E durante a minha gestão ali, uma chapa, não foi minha, uma gestão nossa, nós modificamos o ensino, a gente colocou cursos profissionalizantes lá, as crianças saíram sabendo há 20 anos atrás, os meus filhos estudaram lá, saíram craques em Word, Excel, PowerPoint, como isso não era comum. Nós colocamos aulas de inglês todos os dias no ginasial, no colegial na época, hoje é ensino médio. As crianças, os jovens agora, saíram falando inglês fluente, sem fazer mística, nada, IASG, nada. Bom, eu sou ligado à educação, muito bem. Eu quero... E a minha mãe, a minha falecida mãe, também passou a vida dela ligada à educação, chegou a ser delegada de ensino, quase delegada de ensino. É a minha vontade, a minha intenção, a minha força, e eu quero colocar ensino profissionalizante nas escolas de ensino médio aqui em Campinas. Eu quero colocar cursos que o jovem que não quer fazer faculdade, porque ele precisa trabalhar, porque ele quer trabalhar, ele quer já se tornar um adulto aí com 18 anos, e ele quer ficar independente, e aqueles que não podem também, aqueles que não vão conseguir pagar uma faculdade, ou aqueles que não vão passar, eles têm que ter uma opção de trabalho. Hoje a turma vai ser Uber, vai ser motoboy, são profissões boas, paga bem, chegam a ganhar 6 mil reais por mês, mas não tem futuro, Delphio, não tem futuro. Então eu quero que eles saibam de um curso profissionalizante. Essa ideia é muito antiga, desde que eu sou criança, já se falava nisso, nunca foi implementado. Mas aqui dentro de Campinas eu vou poder fazer isso. E nesse ponto as pessoas me cobram. Climério, isso aí é coisa do governador, no grau e do Estado, e eu refuto na mesma hora, ela fala, não, é do governador, sim, ele que vai fazer, mas eu como vereador de Campinas, eu vou ao governador levar os pré-projetos, onde as escolas, as escolas têm aqui, tem 255 escolas municipais aqui, as estaduais eu não compilei, esses cursos que eu vou pôr são nas estaduais. Eu quero levar o pleito ao governador, para que seja colocado. Nós já fizemos algumas pesquisas, alguns cursos de segundo grau, tem uma demanda enorme de mão de obra, qualquer pessoa pode falar que tem um estudo. Por exemplo, auxiliar de enfermagem, não falta emprego, ele arruma emprego onde ele quiser, os hospitais de Campinas carecem. Mecânico de automóvel, não há uma oficina sequer que você procure aqui na cidade que o dono não fale, eu preciso de mecânico, não tem o mecânico. Então, tem emprego para mecânico o tempo todo. Para eletricista, a mesma coisa. Para o pessoal da área de pedreiro, na verdade, não pedreiro comum, mas os pedreiros, os empreiteiros precisam e falam que contratam na hora que quiser, azulegista, pintor, curso de segundo grau. Essa é a segunda questão da área da educação, que é o meu pleito. E o terceiro e último, em linhas gerais, obviamente. Sim, claro. Em linhas gerais. Eu também tenho alguns pleitos localizados na área de saúde, mas eu não sou médico, eu não vou entrar nessa. O pleito de saúde é mais a cobrança ao prefeito mesmo. O terceiro é na área de segurança, Odel Fial, mas segurança ligada à educação. Eu quero, eu vou conseguir, só não conseguirei se eu não for eleito, se eu for eleito, eu quero, vou conseguir. Olha só o meu compromisso. Eu vou, tá? Colocar um guarda municipal na frente de cada escola pública aqui da cidade. Eu quero aquela ideia do guarda municipal que fique o ano inteiro com o mesmo guarda de manhã e à tarde, com as crianças conhecê-lo, com os jovens conhecê-lo, com os professores saberem quem ele é, para ter amizade com esse policial guarda municipal. E à noite, um outro guarda, né? E se pode trocar, não tem problema, para vigiar o patrimônio público da escola. O guarda da manhã é para vigiar e tomar conta do patrimônio pessoal das pessoas, dos alunos, tá? Eu acredito que com isso a gente vai acabar mesmo com traficantes na porta da escola, sabe? Que tem muito, tem muitos bairros carinhos aqui em Campinas que tem traficantes na porta da escola. Nós vamos coibir os alunos mais nervosos, né? De agredir professor, que tem bastante, todo tipo de escola que tem. Todo tipo? Não, estou exagerando, tem muito, né? Aluno bravo. E vamos já fazer aquela coisa preventiva de um maluco, né? Entrar na escola e causar tragédia como acontece nos Estados Unidos. E isso eu vou conseguir, sim, eu acho muito importante a educação, para mim isso é o principal e dá para fazer. Tem 700 guardas municipais em Campinas, tá? Já concursados, já ganhando, gente preparada, de alto nível. Basta colocados no lugar certo, né? Hoje eles 500 fazem democracia, 200 estão nas ruas fazendo o papel da polícia militar. Basicamente, são essas três coisas, Deu Fior. Sem entrar nos detalhes, na área de saúde, eu vou fazer cobranças ao prefeito, né? Não sou especialista, não vou me meter a sugerir coisas.